Tudo bom? Você precisa investir em imóveis para a sua moradia, para a sua família de um, dois ou três dormitórios aqui em São Paulo, capital. Eu posso te ajudar, tá bom? Vou deixar meus contatos aqui abaixo, que você me chama e a gente te dou toda a assessoria. Nasce um destino que é o elo perfeito de conexão para as esferas da sua vida. Você precisa investir em imóveis para a sua moradia, Imagine sair de casa e voltar para o conforto do lar sem perder tempo para nada. Vou deixar meus contatos aqui abaixo, que você me chama e a gente te dou toda a assessoria. E conectar-se ao que faz bem. Estabelecer ligações verdadeiras e viver uma esfera de entretenimento tamanho família. Além da facilidade e infraestrutura de um bairro completo à sua porta. E aqui dentro, todo o sentido de viver um condomínio-clube sem se preocupar com nada lá fora. A esfera da vida está completa diante de você. Um projeto com todas as vantagens do Minha Casa Minha Vida. E com lazer de clube em um condomínio do jeito que escolheu para viver os melhores dias. Com você no centro de todas as esferas que importam na sua vida. Espera Panambi. Todas as possibilidades se conectam à sua volta. Com a sua família de um, dois ou três dormitórios aqui em São Paulo, capital. Eu posso te ajudar, tá bom? Vou deixar meus contatos aqui abaixo. Você me chama e a gente te dou toda a assessoria. Ok? Muito obrigado.